O desafio de ganhar um milhão de reais frente a frente com Silvio Santos. Compre a revista SBT, edição número oito, nas lojas do baú, bancas de jornais, casas lotéricas e agências dos correios. Envie o cupom e fique torcendo para ser sorteado. Venha enfrentar as perguntas do Show do Milhão. Hoje, dez da noite, depois do Tentação, no Show do Milhão. Você sabe o nome desta música? Você sabe quem é o cantor? O time feminino promete acertar todas as respostas, mas o time masculino conhece muito mais músicas. Qual é a música? Hoje, onze da noite. Opa, vocês estão aí? Olha, nós estamos voltando das férias e o senhor pediu para a gente gravar novas câmaras escondidas. Vocês estavam com saudade, gente? O Silvio quer brincadeiras muito engraçadas. É, tem uma aqui com o jib e com o cara. Não pode falar, é segredo. Alô? Quem? Alô, Silvio. Ah, a gente está aqui bolando umas brincadeiras. Quando? Domingo? Domingo? Dia 4? Ah, o Topa Tudo por Dinheiro está no ar. Ah, está ok. Está ok. Um abraço. Obrigado. Ó, o Silvio mandou dizer aí que dia 4, domingo, logo depois do Show do Milhão, tem o Topa Tudo por Dinheiro. Não vão esquecer, hein? O carro da produção já chegou. Opa, vocês não poderão ir assistir a gravação, certo? Vocês vão assistir só no programa Topa Tudo por Dinheiro. Fui! Produção!